O Fernando Verão acontece há aproximadamente 5 anos para a comunidade brasileira, mas é a primeira vez que ele está sendo ampliado e que pretende atingir os americanos e mostrar para eles como é que é essa energia do brasileiro. Qual a importância, na sua opinião, de ter passado isso, a cultura brasileira para outras pessoas e até mesmo para os brasileiros que estão aqui há tanto tempo, ter isso todo ano para viver aquele momento que a gente não tem aqui? Meu nome é Gava, é Gava, meu nome é Zagawa, é Gava, meu nome é Zagawa. Eles vão ter que incluir a gente com português, bendito, abençoado que a gente tem. É muito boa a nossa língua, é muito bom o nosso swing. A gente tem uma coisa que eu acho que escola de dança nenhuma vai ensinar, se colocar essa galera aqui em cima do palco que está aí hoje curtindo o meu show, sambando, quebrando tudo, numa escola. Eu acho que essa galera nunca vai conseguir fazer isso. Apesar de todo mundo ser muito bom, de ter um incentivo à cultura que a gente não tem lá, incentivo à arte que a gente não tem lá no Brasil. A gente tem swing, a gente tem raça. Ela falou de eu me pendurar em capo de aço e sair dando cambalhosa. Eu nunca tive aula para fazer isso, sabe? A gente é corajoso, é raçudo. Então, e a gente, além de tudo, tem talento de verdade, talento nato. Lá em Salvador, principalmente, você passa ali no pelourinho, dá uma respirada, você sente o cheiro de talento, o cheiro de musicalidade, de alegria, de uma energia que eu acho que não se compara com a arte do improviso. A gente aprendeu a se virar com o que a gente tem. Então, eu acho que isso torna a gente ainda mais forte, mais cheio de vitalidade. Isso vai ficar reconhecido. O fato de a próxima Copa do Mundo ser no Brasil vai abrir muito a mente e os olhos do mundo inteiro para nos espiarem e para passarem a nos admirar. Eu acho que isso já começou. Já tem muitos anos que eu venho aos Estados Unidos, principalmente porque aqui é muito mais fechado. Acho que o momento econômico, o momento político faz com que eles também olhem mais para o lado, para os outros países. Sintam a necessidade de dar as mãos, de se aliarem. E acho que o neguinho vai ficar apaixonado pela gente. Mas chega uma hora que não vai ter para ninguém. Vão ter que engolir.